Seria possível que uma pessoa se transformasse em um monstro? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosi, do Literatura de Ficção e Fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí de Metamorfose, de Franz Kafka, que é um livro de 1920, na verdade em 1915 ele foi lançado. É um livro que foi escrito por Kafka em 20 dias, é uma obra bastante estranha e ao mesmo tempo bastante reflexiva desse período do início do século XX. Então vamos falar um pouquinho dela aqui, vamos entender um pouquinho como ela funciona e por que ela tem tanta expressividade dentro do mundo literário. Bom pessoal, esse livro de Franz Kafka é um dos livros mais famosos dele, além de O Processo, que é um outro livro que ele tem, tem esse livro, A Metamorfose. É um livro pequeno, mas é um livro que traz uma situação bem interessante. Existe um caixeiro viajante, nessa época existiam muitos caixeiros viajantes, aqueles caras que vendiam itens de porta em porta, levavam artigos para vender. Hoje que você vai em umas lojas aí, nesses grandes mercados, lojas de 1,99, lojas de artigos baratos, os caixeiros viajantes vendiam nas casas das pessoas, coisas para a cozinha, livros, outras coisas aí, que eram bem interessantes, bem úteis. Esse cara, de manhã, acorda, ele não é mais um ser humano, ele é um inseto, é uma barata gigante, um inseto gigante, não se sabe exatamente, em alguns livros se reflete uma barata, mas ele é um inseto gigante. Esse cara, ele mora com a família, ele sustenta a família, e depois do momento que ele se transforma nesse inseto, automaticamente as preocupações vêm na cabeça dele, como é que ele vai sustentar a família, que ele vai perder o emprego, que ele vai chegar atrasado, as coisas começam aí, toda essa questão social, da vida social, das obrigações, começam a tomar conta dele. Nesse meio período, a família descobre que ele é um inseto, os pais acabam isolando ele, a irmã tenta ajudar, em algum certo momento, eles estão sem dinheiro, alugam a casa, aí ele assusta os inquilinos, a irmã que estava tentando ajudar, também está odiando ele, então aí ele começa a ter uma série de problemas, por ele não ser mais aquele ser normal, aquele ser que ajuda a sustentar a casa, aquele cara que era uma solução, passa a ser um problema, e aí a própria família começa a abandoná-lo, colocado de lado, até que, em algum momento, ele morre ali por ir na missão. Então o livro é bem simples, assim, a história, é algo bem fácil de lidar com o que acontece, mas o que está por trás de toda essa história é um problema social, dessa obrigação do indivíduo de ser bom na sociedade, de trabalhar, de ser útil, de ajudar, de contribuir para a família. Então, quando esse cara se transforma nesse inseto, automaticamente tudo isso deixa de acontecer. Aquele que era um membro da família, que ajudava, passa a ser um membro da família que atrapalha, e passa a ser algo que não é mais interessante para os outros, não é mais interessante para a família, não é mais interessante para o trabalho, não é mais interessante para ninguém. Então, a reflexão que vem desse livro é bem lida, é bem colocada nesse contexto, que, quando uma pessoa tem realmente as suas obrigações ali bem conduzidas, não há problema. Ele estava vivendo uma vida normal, ele era o seu cachorro viajante, ele ajudava a família com o seu dinheiro, mas quando isso passa a mudar, e ele passa a ser ali alguém inútil, vamos dizer assim, dentro do livro, como é trazido, inútil para a família, que é o caso desse inseto dentro da casa, ele começa a ser desprezado. E, socialmente, isso acontece, não é toda a família, não é toda a sociedade que acontece, hoje em dia, luta-se muito contra isso, contra as pessoas não ter compaixão, não ter ali empatia sobre o que acontece com os outros, mas ainda acontece muito, acontece de pessoas botarem para fora da família, pessoas com que não convivem como eles acham que tem que ser, não se comportam como eles acham que tem que se comportar, acabam sendo excluídas do contexto social. Então, o livro traz essa questão, ele traz essa reflexão para o indivíduo, traz essa reflexão para o leitor, é algo que faz a gente pensar um pouquinho. Eu gostei do livro, é um livrinho curto, é um livrinho fácil de ler, mas é um livro que você tem que abrir a mente, você tem que contextualizar e você tem que imaginar, talvez, esse inseto como um ser, ou como um indivíduo, que não tem mais as suas características normais, ele se perdeu de alguma forma, psicologicamente, ou ele desistiu de tudo, ou ele não se sente mais aquela pessoa que ele se sentia, e a partir desse momento, ele acaba tendo todo esse conflito social, dentro e fora da própria casa. Então é isso, pessoal, acho que é um livro que vale a pena ler, é um livro que vale a pena refletir sobre o tema, porque é algo que acontece sempre no nosso dia a dia aí. Obrigado por assistir o vídeo, curta o vídeo aí, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer, e até a próxima história. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.